A Annalise tem 5 aninhos e desde os 2 meses de vida, atenção a essa história, ela vem apresentando uma infecção do trato urinário. Em 2021, foi levada ao médico e diagnosticada com uma pequena dilatação dos rins. Devido a demora de acompanhamento pelo SUS, em janeiro desse ano, ela voltou a apresentar problemas de saúde, dor ao urinar e novas infecções. A nossa repórter Ana Paula Barreira está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Esse é o nosso Apelo no Ar de hoje. Oi, Tracy, mais uma vez bom dia para você e a todos os nossos telespectadores. Estou de volta aqui para chamar a atenção de todo mundo que nos assistem, para prestar atenção nessa história da pequena Annalise, de 5 anos, que há desde os 2 meses, como você disse, sofre com problemas no trato urinário. É uma espécie de investigação que a mãe dela vem fazendo ao longo de todo esse tempo, não descobriu ainda qual seria o problema e ela precisa da nossa ajuda para poder fazer os exames, para conseguir custear tudo isso, todos esses exames, para poder descobrir de fato o que ela tem. Ela está aqui ao meu lado, a Carla, muito obrigada pela confiança. Me conta um pouquinho da história da Annalise, todo esse percurso que a senhora já vem percorrendo para poder descobrir de fato qual é o problema dela de saúde. Muito bom dia. Bom dia. A Annalise, ela desde 2 meses, ela vem com essas infecções de repetição. Em 2021, foi feito todos os exames, ela pediu para que ficasse fazendo acompanhamento. Agora, em 2023, ela voltou a apresentar o mesmo problema, que é fazendo um pouco xixi, dor a urinar, a gente levou na especialista, ela pediu alguns exames para ver qual que é a real causa do que está acontecendo. E esses exames, infelizmente, uma parte não faz pelo SUS, outra parte está suspensa. Então, a gente precisa ver realmente o que é que está acontecendo, porque isso está interferindo na qualidade de vida dela. É a questão de não fazer xixi, de quando for fazer, ela sente dor, aquele incômodo, ela também não está ganhando peso, pode ser alguma alteração em alguma das taxas dela e é isso. Qual seria o valor hoje que a senhora precisa para poder fazer esses exames? Hoje está em torno de R$ 1.200. Está em torno de R$ 1.200 e isso você fazendo pelos planos econômicos, porque tem um exame que é de alta complexidade, que é para ver a questão se ela está com alguma má formação na bexiga ou algum distúrbio miccional, que é o nome que eles dão para isso, para ver o que realmente é um conjunto de fatores, porque ela já fez uma parte desses exames e essa parte dos exames ela não mostra. A médica só disse que não é o suficiente para estar causando isso. Aí ela pediu essa segunda parte desses exames para que seja feito, para ver qual o melhor tratamento, se vai precisar, se é cirúrgico, se é só com fisioterapia, se é só com medicação. E a parte mais complicada para ela também é porque ela tem alergia a uma parte de medicação e resistência a outra parte. Então, para tratar em casa é bem complicado para ela. Então, a médica quer realmente saber o que está acontecendo para poder fazer o melhor, chegar ou fechar o melhor diagnóstico para ela. Como a senhora disse, desde os dois meses que ela vem apresentando esse problema e agora que ela tem cinco aninhos, ela vem conseguindo conversar com a senhora e expressar a dor que ela vem sentindo. Isso, agora a gente pergunta. Às vezes ela fica assim, aí eu pergunto, filha, você quer fazer xixi? Aí ela... Aí eu pego, está doendo? Aí eu falei, eu perguntei, onde que dói ela? Aqui, mamãe, no meio. É realmente aquele ardorzinho para fazer xixi. E às vezes quando ela faz xixi, assim no chão, fica branco. Aí eu até cheguei a perguntar para a médica o que ela disse que podia ser alguma... Ela deu um nomezinho lá porque eu não sei falar o termo médico, que é uma perda de uma proteína nessa urina. Tem algum prazo para a senhora realizar esse exame? Ela pediu que fosse o mais rápido possível, porque como demanda SUS, aí ela pediu para que voltasse até o comecinho de setembro, para ver, porque ela passou também para o segundo especialista, que é um urologista pediátrico especialista em disfunção miccional, que é para eles dois chegarem a uma conclusão. Aí nisso tudo a gente só pode remarcar o retorno para ela quando tiver com o resultado dos exames. Pois é, então isso é só o início, né? Então a senhora precisa inicialmente desse valor para poder fazer os exames, descobrir de fato o que ela tem, depois é um outro processo que é o tratamento, né? Então vamos passar o pix aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo, está assistindo Piauí no ar. Então qual seria o pix da senhora? Porque a senhora já veio aqui outra vez, né? Já é uma longa caminhada, não tinha pix, agora faz bem facilitando. O nosso pix é o meu telefone, 9912, 8427, é caixa. E também a pessoa pode estar entrando em contato, se a pessoa não quiser doar o valor, quiser, ah, eu quero a requisição para pagar o exame, eu estou disponibilizando, eu posso ir ao encontro da pessoa também. O importante é resolver o problema, eu estou aqui por ela. porque é bem complicado, a gente já vem, antes da gente vir pedir ajuda na TV, a gente tentou rifa, inclusive a gente está, graças a Deus, porque na rifa a gente conseguiu pagar a primeira etapa do exame, que foi um pouco caro também, foi bem mais caro do que agora, foi em torno de 1.700 reais. E agora a gente está nessa luta. Está aqui a Annalise aqui, tranquila, quem vê assim, pensa que não sente dores, né? E tanto que é difícil para ela conviver com esse problema. Todo mundo sempre fala, né? A gente estava muito, muita gente falando, ah, tem que fazer um plano de saúde. Gente, eu trabalho como uma babá folguista, não tem como eu custear, agora eu estou afastada, não estou podendo trabalhar porque tem que resolver essa questão de levar no médico, não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer, tudo demanda tempo. E por conta disso eu tenho que ficar afastada, eu não tenho como fechar contratos novos, eu estou meio que incerta, e agora desempregada fica mais complicado ainda. Às vezes uma quantia de 1.200 reais para algumas pessoas é pouca, né? Mais para vocês, para a senhora? Seria, tipo assim, para a gente seria... A gente não tem nem expressão de dizer, porque às vezes parece muito pouco, mas assim, para quem não tem, tipo agora minha renda no momento é o auxílio, para quem não tem 1.200 é muita coisa. Tá certo, então vamos colaborar aqui com a pequena Annalise, para que ela consiga solucionar o problema dela, o probleminha de saúde que vem atrapalhando desde os seus dois meses de vida. O valor é de 1.200 reais, eu vou pedir para a senhora repetir o Pix mais uma vez, para quem puder ajudar, qualquer quantia será bem-vindo. É 869-9912-8427, é Caixa Econômica. Oi Annalise, Oi, bom dia. Bom dia. Então vamos ajudar essa lindeza aqui, né? Três, vale muito a pena, olha só que coisa gostosa. Volto com você. Ô Ana, obrigada pelas informações. Carla, eu espero que a gente consiga te ajudar, a pequena Annalise está precisando bastante. Eu estou vendo aqui o teu sofrimento, por isso que a nossa produção entrou em contato com você. O Pix está na tela desde o início dessa transmissão. A você de casa, seja a ferramenta de Deus, faça a sua parte. É uma menininha que precisa de qualidade de vida, 2 reais, 5 reais, 10 reais. O exame custa 1.200, mas aos poucos a gente vai conseguir conquistar esse valor e a Annalise vai conseguir fazer esse exame e seguir com o protocolo, com o tratamento que está sendo administrado. Ana, muito obrigada. Carla, conta com a gente, mantenha esse contato e a gente vai acompanhando aí. A gente quer ver a Annalise fazendo esse exame e dando tudo certo. Combinado? E aí